Fala pessoal, beleza? Papai Urso e vamos ao reset semanal. Recompensas em dobro no anoitecer. O impulso de recompensas em dobro ficará ativo até o próximo reinício semanal. Então anoitecer agora está aí dando o dobro de recompensas. Bora farmar. Impulso da Vanguarda ganha pontos adicionais de ranking da Vanguarda. Também, em um curto período aí, também vai receber a impulso de ranking da Vanguarda. Vamos evoluir. Grão-Mestre está de volta. Logo, logo eu vou mostrar para você qual é a arma que você vai farmar essa semana no anoitecer, Grão-Mestre. E estamos aí com o Festival de Finados 2024. Vou mostrar para você a vela levante lá na torre daqui a pouco. Na tese o tonalizador, isso que é legal. É o tonalizador do Gal. Ataque sombrio. O gesto invocação de abóbora. Temos aí o porta-fantasma abóbora. O gesto toque-toque. O gesto repentino. O porta-fantasma eterno. Este aqui eu vou pegar. Já estava esperando que viesse um porta-fantasma neste estilo. Esse aqui eu quero. A nave. O ramo maldito, exótico. É, não parece tanto mosquito. Até que é bonitinha. Parece aquela nave de Batistar Galáctica, né? Do Cylons. Ó. O veículo exótico. Lápis Lazuli Grotesco. O ornamento da parasita. Serpe perigosa. Essa aqui eu vou comprar também. Os tonalizadores. Florescência obscura. Espinheiro de Melchizedek. Medusa vibrante. Finalizando aí com teia aderente. Aqui agora quando você escolhe para ir à torre, nós temos eventos aí. Setor assombrado nível especialista e lista de jogos de setores assombrados. Fique esperto. Aqui na torre nós temos a nossa véia levante. Está aqui para você fazer o festival de finados. Logo vai ter vídeo explicando tudo o que você tem que fazer aqui neste festival de finados. Lembrando que você tem que pegar máscara, usar máscara para ganhar os itens. Não mudou muita coisa, mas logo, logo nós vamos explicar aqui mais sobre a nossa véia levante. Aqui no Benchir, as armas para você decodificar essa semana são armas da Viest e armas da Omolon. Você tem aqui as armas em destaque. Veio aí lança granadas memória interditada, monitorador de pulso e quebra abaladora. Temos aí o fuzil de pulso poucas e boas, movimento contínuo e também aqui injeção de adrenalina. Temos aí o fuzil batedor amor de bria com mantém a distância e carga explosiva. Temos aqui a escopeta de mãos dados, coordenação e cano de trincheira, finalizando com a submetralhadora, teia de funil, com telêmetro e alvo em movimento. E estamos aqui no Zé da Vala, porque nesta semana temos aí o Anoitecer Grão Mestre, que está liberado para você farmar aí a gládio ângulo de corte adepto. Vamos farmar essa gládio nesta semana. Vale lembrar também que no Zé da Vala você tem a sintonia para você colocar aqui a arma que você quer que tenha drop mais rápido lá na investida. Então corra atrás aí dessas armas, que tem muita dessas armas aqui que são excelentes, ok? Na hada nós temos os tonalizadores. Toque invejoso, ecos de aio desgastado, finalizando aí com camuflagem do culto à guerra. Nos destinos, a bola da vez das lendas dessa semana, você vai fazer operação do escudo do Serafim. Lembrando que aqui você pode fazer também a missão Sussurro, a Zero Hora, a Masmorra Profecia, a Masmorra Fantasma das Profundezas. Nesta semana, Câmara de Cristal e o Fim do Crota está na rotação. Setor Perdido Lenda de hoje vai estar aqui no coração pálido, setores perdidos mais difíceis de fazer? Muitos falam que sim. Vai ser o Profundezas Esquecidas. Você vai fazer ela Lenda ou também no Mestre. As Masmorras que você poderá fazer nesta semana. Em Europa, você tem a Masmorra que você vai farmar essa semana, Domínio de Vesper. Te dá aí o Egrama de alto nível. Na ZME, entrou na rotação aí a Ruína da Senhora da Guerra, que também te dá o alto nível. Lembrando que ela tem também na forma Mestre para você farmar a Armadura de Artífice. E também, que acabei esquecendo de falar, lá na Masmorra Domínio de Vesper, você também pode fazer ela no modo Mestre para poder farmar a Armadura Artífice. No Cosmódromo, nós temos também aqui a Masmorra Domínio da Vareza, que você também vai farmar o alto nível. Lembrando que essa Masmorra também você pode fazer no Mestre para farmar Armaduras Artífice. Já tem três Masmorras para você farmar Armaduras Artífice nesta semana. E para terminar, para aqueles que queiram saber qual o mínimo de poder para fazer o anoitecer, Grão Mestre, está aí 2016. O Grão Mestre tem um poder aí 2030, mas não vai para esse poder. Tenho certeza que está 2040 isso aí. Mas o seu poder mínimo é 2016. Bom, pessoal, está aí o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, vai lá, lasca o tapa no orelha do like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, clica no botão sino para você receber nossas notificações quando eu postar algo novo no canal. Valeu demais pela sua companhia. Então, falou, fui e até o próximo vídeo, pessoal!